Aí pessoal, mais um vídeo do canal, uma carne que tu não encontra fácil num açougue, no supermercado, não é um corte tradicional. Mas hoje vocês vão entender que é top o corte, que é entranha, olha onde ela se localiza, atrás da costela. Esse corte aqui fica lá no campo, ficava na fazenda, sobrava para o cara do campo fazer. É essa tira de carne, parece uma fraldinha, mas não é entranha ou costilhar também. Então, mas não te apavora, esta parte de baixo aqui, esse costelão, no próximo vídeo tu vai aprender a fazer em 3 horas na tua churrasqueira, com uma maneira inusitada. Uma caixa de papelão, eu explico depois. Curte o outro vídeo, o foco agora é na entranha. Fechou? Então, vou puxar a brasa para o cantinho aqui. Vamos dar uma selada nessa entranha, olha que coisa linda. Só a brasa boa. Cortes finos, churrasqueira, baixa, parrija. Um costelão aqui, eu até já vi vídeos por aí, mas não tem como fazer um costelão na grelha aqui. Precisa de altura, essa parrija para cortes finos, olha só, sem salgar. Sem salgar, olha o barulhinho. Ó, vou levar a brasa para a extensão da entranha. Ó, ela está conversando contigo. Me pega depois, ela está dizendo. Me pega depois. Ó, escuta. Me pega depois, eu sou saborosa. Não sabiam que a peça de carne conversava, né? Aí, estou fechando um lado. Vou fechar um lado agora. Ó, sempre lembrando, pinça. Para não furar a carne. É um corte delicado, delicado, macio. Então, eu só vou fazer carinho nela. Fechando um lado. Depois, fechando o outro lado. Ó, vou mexer um pouquinho aqui, ó. Mudar de lugar, por quê? Porque se eu virar ela, não sela para ele, ó. Ó. Tem pontos que não selam. Só onde pega a grelha. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, uma técnica. Olha a técnica. Eu estou aqui. Agora, eu corro ela um pouquinho, ó. Para esse ponto que não pegou, pegar. Ó. Aí, eu vou selar o aparelho. Posso apertar à vontade, porque eu não estou furando, ó. Deixo um minutinho agora. Depois, viro. Por que eu estou selando sem sal? Porque o sal, ele puxa o suco da carne. Então, eu estou buscando toda a suculência possível dentro do corte. Uma vez, num curso presencial, uma senhora falou assim. Ah, eu acho que eu entendi essa história de selar a carne. E eu pensei. Bah, o que vai vir, né? Ela falou assim. Não, moço, não é como se fosse uma trufa. Tu está fazendo uma trufa. E eu, porra. Claro. Uma casquinha por fora e todo o suco por dentro. Eu me matando explicar. E ela, ah, já entendi. Uma trufa. Exatamente isso, ó. Esse lado da trufa, eu já aprontei. Já selei. Olha só. O que é selar a carne? Fechar os poros, ó. Fechei. Aquela pontinha, ó. A vida como ela é, não selou direito. Então, eu venho pra cá. Viro ela pra baixo de novo. Só aquela pontinha pra baixo, ó. Ó. Viro de novo pra baixo. Pro fogo mais forte. E termino de selar pra ficar tudo marrom. Eu não posso ter nenhum pontinho vermelho. Ó. Vamos ver se eu selei. Agora fechou, ó. O chato. Essa pontinha, não. O chato. Eu vou fechar essa parte. Ó. Ó. Fecho aqui, ó. Agora eu tenho toda essa peça selada. Ó. Toda a peça selada de um lado. Agora tá toda seladinha. Fechei. Ó. Agora eu posso largar o sal. Eu entrefino o parrejeiro. Por que que eu não coloco o sal grosso? Porque eu fechei os poros. O sal grosso, ele serve pra cortes grossos. Que não foram selados. Porque o sal grosso penetra aos poucos na peça grossa. E só salga o necessário. Essa é a magia do sal grosso. O sal grosso vai derretendo com o tempo. Aqui eu não tenho tempo. E aqui eu fechei os poros. Não tem mais como penetrar sal na peça. Ó. Eu só largo o suficiente. Seguimos o baile. Vocês viram que essa peça aqui é a chato, né? É aperitivo. Ó. Aqui eu tenho mais calor. Vou colocar toda agora. Já deu uma encolhida na peça. Ó. Vou trazer ela pro calor intenso. Porque o calor mais intenso é o próximo da caixa aqui, ó. É esse canto. Aqui eu não tenho, ó. Aqui é pra descansar uma carne, um legume em cima. Ó. Essa peça eu faço no calor intenso. Calor intenso. Porque cortes bovinos macios. Picanha. Entrecô. Entranha. Fraldinha. É no calor intenso da churrasqueira. Sempre no Fla-Flu. Sempre virando. Sempre virando. Vamos ver se eu fechei o outro lado. Olha só. Vamos ver se eu fui competente aqui pra fechar. Ó. Fechei o outro lado. Todo marronzinho. Sem nada de vermelho. Então vamos terminar de salgar. Não muito sal. Qual é a dica? Não salga demais. Por que não salga demais? Porque se tu salgar demais, o que que tu vai fazer? Não tem o que fazer. Vai lavar a carne. Então sal a menos. Depois se tu sentir que não tem muito sal, pode largar um fininho e ajustar na hora de levar pra boca. Então tu tem recurso depois pra deixar no ponto do sal que tu quer. Então sempre sal a menos. Até porque essa carne é uma carne premium. Então eu quero sentir o sabor da carne. Não só do sal ou do tempero que tu for colocar. Então sal a menos. Depois corrija se for necessário. Bom, salguei esse lado. Vão contando no relógio aí, né? Essa carne é pra sete minutos, né? Conta de mentiroso. Ó. Já começou a inchar. Sempre no calor. Aqui eu já tô na estratégia seguinte, ó. Essa parte é mais alta. Aquela lá é mais fina. Lá o calor é mais intenso. Então eu já coloquei essa parte fina lá no calor intenso. Porque eu vou largar essa entranha em todos os pontos. Desde a mal passada até a bem passada num corte único. Dessa forma tu consegue impressionar os teus convidados. Quando tu tirar uma fraldinha ou uma entranha como essa e cortar nos pontos que todos da volta gostam, do bem passado ao mal passado, eles vão achar, não, salva aqui esse churrasqueiro é profissional, né? Com um corte de carne ele conseguiu fazer todos os pontos. Vamos lá. Vamos pra prova do crime agora então. Bem passado. Ó, mal passado. O degradê do ponto. Olha só. Mal passado. Mal passado. Ela diminui agora. A espessura vai indo pro ponto. Olha que legal. Meu Deus, água na boca. Não, não aguentei, não aguentei. Desculpa. Desculpa. Estou chegando no ponto do bem passado agora. A pontinha. Então tem pra todos os gostos, né? Aí. Eu cortei a favor da fibra. Dá pra ver a fibra correndo aqui, ó. Ó. Olha a fibra. A favor da fibra. Se eu quero deixar mais macio, agora eu corto contra a fibra. Já tô mastigando. Ó. Contra a fibra. Quebrei as fibras pro convidado. Ó. A fibra corre aqui. Eu corto contra a fibra. Na hora de servir. Ó. Quebrei as fibras pro convidado.